Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que uma mulher que diz ser mãe em Cristo, disse que você irá para o inferno por escutar o hino em Christ Alone, o mesmo que você me ouviu cantar no Smil, que é o aplicativo de karaokê. Ela disse que você será condenado à perdição eterna por causa deste trecho, que em português diz o seguinte, porque eu sou dele e ele é meu. Ela disse que dizer que ele é meu, que Cristo é meu, é errado. E disse ter autoridade para ensinar a Bíblia, pois tem cursos de teologia. Então você pergunta aflito se estaria errado cantar esse hino, se isso vai fazer que perca a sua salvação. Quando eu penso que já ouvi todo tipo de bobagem possível e imaginável, eis que surge essa pérola da ignorância da palavra e da insubordinação ao Senhor. O simples fato de essa mulher, com seus muitos cursos de teologia, dizer que você poderia perder a salvação por cantar um hino, já demonstra que ela nunca creu verdadeiramente no Evangelho da Graça de Deus. A sua teologia deve ser tão bíblica quanto a espírita, a budista, a islâmica e outras, que pregam uma evolução espiritual, eliminação de pecados, justificação e salvação por obras, por obediência, por perseverança, por sofrimento e coisas desse tipo. Quando lá em Gênesis a serpente enganou Eva, o Senhor sabia que em todas as gerações Satanás teria na mulher, encontraria na mulher, o seu alvo predileto. Então ele fez questão, o Senhor fez questão, de deixar bem frisada a submissão da mulher ao seu marido, desde cedo. E depois também, quando a doutrina da igreja foi revelada a Paulo, o Espírito Santo deu um mandamento bem claro, que infelizmente é bastante negligenciado nesta época moderna, em que as pessoas se acham mais sábias do que o próprio Senhor, e mais versadas em teologia do que o próprio Teo, que no termo teologia significa Deus. Teologia significa conhecimento de Deus, Teo significa Deus. Escrevendo a Timóteo, Paulo começa falando da atuação pública dos varões. Ele diz assim, Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E depois ele proíbe a mulher de exercer a autoridade de homem, o que inclui orar em todo lugar, algo que foi reservado aos varões. Ele segue ordenando que a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E diz, Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, versículos 8 ao 14. Por isso também é vedado as mulheres que ministrem nas reuniões públicas da igreja ou assembleia. E Paulo aponta que ali seriam os profetas e não as profetisas que deveriam ministrar a palavra. Isso está muito claro na carta aos Coríntios, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Ele escreve assim, Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que seja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e todos serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Repare aí como em todas as igrejas dos santos, não é só na igreja em Corinto. Se, porém, querem, como também a lei determina, estejam submissas, como também a lei determina, continua o versículo. E se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 37. Ou seja, além de ignorar o evangelho da graça de Deus e ensinar erroneamente um evangelho de obras e justificação própria, que poderia levar você a perder sua salvação, que não é possível isso, biblicamente falando, essa mulher ainda desobedece o mandamento do Senhor e assume uma posição de autoridade que não lhe cabe. Agora, deixe-me mostrar quão equivocada ela está em afirmar que não podemos dizer Cristo é meu. Uma frase que é até encontrada em muitos hinos antigos, clássicos, que são cantados hoje em todo o mundo, até hoje em todo o mundo. É claro que essa mulher é apenas mais uma terrorista psicológica, sabe qual é? Essas que gostam de jogar fardos pesados, incutir medo e terror nos cristãos para exercer domínio sobre eles. Coloque medo em alguém e você domina a pessoa. Um dos mais belos e tradicionais hinos tem por título Blessed Assurance e a letra foi escrita em 1873 por Fanny Crosby, uma cristã cega que escreveu centenas de hinos e poemas e ele começa logo assim, bem no começo, Blessed Assurance, Jesus is mine. Em português, bendita certeza, Jesus é meu. Sabe onde está fundamentada essa expressão, Jesus é meu? Em Cantares, que é um livro que fala do interlúdio amoroso, romântico, entre o rei e sua amada. Ali, o contexto é o de Jeová e sua esposa, Israel. Mas o mesmo pode ser usado em figura para o amor existente entre Cristo e a sua igreja. A mulher apaixonada, ali no livro de Cantares, ela está apaixonada pelo seu amado, ela diz, a respeito dele, ela diz o seguinte, o meu amado é meu e eu sou dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 2,16 e também em capítulo 6, versículo 3. Pelo jeito, essa mulher com quem você conversou nunca leu Cantares. Mas talvez seja até perda de tempo você explicar isso a ela, porque ela se acha revestida de autoridade com seus muitos cursos de teologia e disse que fez. Devem ser os mesmos cursos que farão parte do currículo da apostasia, que irá tomar conta da cristandade após o arrebatamento da igreja. Sim. Isso já acontecia entre os judeus no Antigo Testamento e o Senhor o revelou pelo profeta Jeremias que estava acontecendo isso quando disse, quando escreveu porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Jeremias 8, versículo 5. Andrew Miller, que viveu no século XVII, estava congregado fora dos sistemas religiosos e somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, que escreveu vários livros, inclusive um sobre a história da igreja. No seu livro Meditações em Cantares, ele escreveu o seguinte, essa passagem muito bela, que coisa vã é para qualquer um dos filhos dos homens e das filhas dos homens falar de qualquer coisa neste mundo como sendo meu ou minha. Supondo que alguém possa falar de tudo o que o mundo preza como minhas riquezas, minha influência, meu poder, minha sabedoria, minha fama, o que essas pessoas fariam? O que poderiam fazer? O que essas coisas fariam? O que poderiam fazer pela alma, que é a parte mais nobre do homem? Mas, oh, quão diferente quando Cristo, o bem amado, é objeto do desejo, de afeto. E quando a fé pode dizer, sem o menor constrangimento, Cristo é meu, Ele é meu amado, e meu amado é meu, meu agora, meu para lavar meus pecados, meu para me vestir com a justiça de Deus, meu para habitar no meu coração pelo seu Espírito ao longo da vida, meu quando batizado no Jordão, meu na glória celestial, sim, alma minha e muito mais, muito mais, meu para olhar para Ele, meu para lhe falar, meu para lhe cuidar de mim, meu para sentir empatia por mim, meu para me socorrer, meu para encerrar a minha jornada de peregrino, para encerrar a minha longa e cansada jornada, e me levar em sua carruagem de nuvens, para estar consigo mesmo para sempre. Diga, oh, minha alma, diga, seria isso, isso, tudo isso, uma porção adequada para você? Seria isso suficiente para um pecador pobre e vil? até então o comentário de Andrew Miller. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. E aí Amém.